Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para mostrar para vocês quais foram os perfumes que eu comprei no ano de 2020 Eu comprei ao todo oito perfumes, na verdade eu comprei sete e ganhei um de presente de amigo X Que é até repetido de um dos que tem aqui, de tanto que eu gosto e vim compartilhar com vocês Eu tenho muitos perfumes que eu já defini que são os meus favoritos e eu percebi que ultimamente eu quase não tenho comprado fragrâncias novas Eu tenho mais recomprado fragrâncias que eu sei que eu já gosto e que uso há bastante tempo, tá? Mas eu tenho sim aqui algumas fragrâncias novas, eu acho que umas duas e o restante foram perfumes que eu recomprei Que acabaram ou que eu comprei e deixei de backup e abri agora Mas foram todos comprados no ano de 2020 Então, lembrando que não vou falar muito especificamente sobre cada perfume Porque farei resenha em breve para vocês e alguns aqui já tem resenha no canal Eu aviso quais que tiverem para vocês poderem ir lá na busca e assistirem, tá bom? Não vou pegar numa ordem também do que eu fui comprando, vou pegar aleatório E a maioria, eu acho que todos, eu não lembro mais quanto que eu paguei Porque alguns eu comprei de promoção, mas eu vou falar o local onde eu comprei E vou deixar aqui na tela o preço atualizado para vocês Mas fiquem de olho que sempre tem promoção, gente Então, vale a pena ficar pesquisando, tá? Então, vou começar aqui com um John Maloney, o Mimosa e Cardamom Eu gosto muito desse perfume Eu tinha um frasco de 30ml Vocês viram aqui no vídeo anterior que eu mostrei para vocês que ele acabou E aí eu já tinha aqui no backup o frasco de 100ml O meu tá bem cheinho, mas já usei aqui algumas vezes E eu amo demais esse perfume, gente É uma fragrância super confortável E gosto bastante O segundo também era um backup que eu comprei Que é um perfume que eu uso há bastante tempo, alguns anos, na verdade E sempre que acaba eu compro novamente Maria, continua aqui causando Maria, vamos ficar quietinha para a mamãe gravar, vamos? Sem vergonha Fica aqui, bonitinha Que é o Insensatez do Boticário Eu uso esse perfume há alguns anos Depois ele saiu de linha, voltou Então, assim, eu sempre tenho um backup dele É um perfume cítrico, compartilhável E é perfeito para o dia a dia Agora, para os dias de verão também É muito bom Já tem resenha dele aqui no canal Vocês podem procurar para saber um pouco mais Tem um outro desse, tá? Que eu falei que eu tinha oito perfumes Que eu tinha ganhado um O outro é mais um Insensatez Então, nem trouxe dois aqui para mostrar Porque não faz sentido, né? Ah, sim, acabei esquecendo de falar para vocês O John Malone eu comprei no site da Sephora O Insensatez eu comprei no site No site, não na loja mesmo Física do Boticário Agora vamos para o próximo Foram dois perfumes que eu comprei Na Perfumar Perfumar, para quem não sabe É um grupo no Facebook É um grupo fechado Mas que a gente pode enviar o convite E quem quiser pode entrar lá Eu acho que vocês também conseguem botar lá na busca E localizar o grupo E são vendas de perfumes lacrados Novos Ou o tester E os preços são muito mais em conta Então acho que vale muito a pena E o próximo que eu comprei Foi o CK1 da Calvin Klein E eu já usei há muito tempo atrás Esse perfume Na época eu comprei um vidro pequenininho E ele é praticamente idêntico Ao Insensatez do Boticário E é um perfume também unissex Cítrico É bem refrescante Agora para o verão É maravilhoso Esse aqui é um frasco de 100ml E o outro que eu comprei É um perfume assim Que eu não sei porquê Até hoje eu nunca tinha tido ele E eu estou muito nessa vibe De perfumes cítricos E aí eu comprei o Dolce & Gabbana Light Blue Que é um perfume clássico Acho que todo mundo já usou Esse perfume uma vez na vida Ou vai usar Esse daqui é o de 50ml O meu está bem cheinho ainda E ele tem uma fixação muito boa Em breve eu volto para fazer resenha E contar mais sobre ele para vocês E assim gente Na Perfumar valeu muito a pena o preço Muito mesmo Então todos os dois Eu não comprei tester Comprei lacrado A próxima compra foi no site da Sephora Peguei numa promoção também Um aqua alegoria da Guerlain Fazia tempo que eu queria experimentar Algum perfume dessa linha E eu comprei o Flora Eu não sei como é que pronuncia Se é xerrissia, xerrissia Vou deixar escrito aqui na tela para vocês Ainda não pesquisei como que é a pronúncia dele Mas é uma delícia gente É super refrescante É uma colônia Muito refrescante Tem nota de melancia E em breve vou voltar aqui para contar mais sobre ele para vocês E esse aqui é um frasco de 75ml E por último Uma compra que eu fiz no site Beauty Box Demorou pra caramba para chegar Mas chegou certinho Valeu a pena E também peguei com desconto Que foi o British Sheer da Burberry Eu amo esse perfume Eu já usei ele umas duas vezes É a terceira vez que eu vou usar E eu fiquei com saudade dessa fragrância Você peguei um frasquinho de 30ml mesmo Mas é uma fragrância assim Que você pode tomar banho Que não fica demais Então vale mais a pena Você comprar um frasco maior De 50ml ou até 100ml Mas é um frutal Refrescante também Ótimo agora para o verão Mas como o principal que eu queria Era repor o meu jador Que já tinha acabado há algum tempo E ele é bem mais caro Eu acabei pegando um de 30ml Para sair um pouco mais em conta Tá aqui o meu jador Na versão Na versão ou de toalete Maria tá aqui mexendo nas caixas E tá tirando minha concentração E eu acabei esquecendo Que eu ia gravar esse vídeo E joguei a caixinha fora Porque já tem resenha dele aqui no canal Então eu já me desfiz da caixa E esse aqui é um frasco de 50ml Um floral super elegante E que eu gosto muito E tava sentindo muita falta dele Maria, pelo amor de Deus Tava sentindo muita falta dele na coleção E acabei recomprando Bom gente, então é isso Em breve eu volto Pra mostrar pra vocês Como está a minha coleção Atualizada Olha isso gente Essa cachorrinha é terrível Eu volto pra mostrar pra vocês Em breve, tá bom? Vamos Vamos dar tchau então pro povo Até a próxima Um super beijo Se inscreva no canal Gente, se inscreva no canal Não deixe de avaliar o vídeo Porque me ajuda bastante Na divulgação Um super beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima